Vou te deletar o meu coração Rodas ao mesmo homem a pó Lembrança do meu coração Sentado no meu coração Falando da nossa paixão Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Sem hora de ouvir de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Junte a fora no lixo Leve sua roupa No quarto da sala Sua liberdade Leve nosso malão Ficou louvado imenso Esse apartamento Vou te deletar Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue nossos livros Toca fora no lixo Leve sua roupa O quarto da sala Sua liberdade Ficou louvado imenso Ficou louvado imenso É bom demais, né? Tô amando, tô amando Tô de camarada A galera vem de casa Com a maninha forzeiro Eita, coisa boa É só pra curtir Isso Antiga Bora Rapaz, a galera aqui Que tá com a maninha forzeiro, né? É a Meire Moraes Meire Matias Tamo junto e misturado Fazendo o melô do forró Da Seresta Do Brega Do Arrocha Com a maninha forzeiro Biarra Santos E Anselmo Cardoso Meu cumpade É bom demais, né? Manin Deixa eu te dizer Se eu não mandar um abraço Pra Vera Eu vou ficar muito triste A Vera, irmã da Daurinha Filha da Chicuti Um abraço, viu? Do Wagner Vou já, já cantar Vou já, já cantar Uma que é pra mexer lá no fundo, viu? Quero mandar um alô, maninho Quero que você também mande um alô Lá pra cidade de Bacabal Rio Anselmo Tenho muitos amigos lá De quando trabalhei por lá Anaro, José Augusto Bacabal é uma cidade que Ah, conheço muito Minha amiga Leó Obrigado, Leó Um abraço Foi uma cidade Que quando eu cheguei Eu tive medo Mas depois eu descobri Que lá só tinha coisas boas A minha amiga Rafaela Que tá lá A Anaro José Augusto A Gisélia Só gente boa Que tá lá, viu, gente? E eu sei que vocês estão ligadinhos O nosso Eric também Tá, maninho? O Eric lá de José de Freitas O Eric lá de José de Freitas O Eric lá de Bacabal Bom demais Cidade boa Meu amigo Júnior Oliveira Aquilo abraço O patrão Tamo junto e misturado E também meu brother Francisco Araújo Alô, Robert É nós, rapaz É nós Tamo junto, viu? Eita Robert Bora Robert Robert Um alôzão, viu, Robert Pra você Eu sei que você já tá quase tomando aquela sua cerveja gelada Beleza, beleza? O Jô e Marconi também ligado Nossos amigos Marcos e Silma Lá num sítio do Zipê Raimundinha Que também estão ligados Obrigado por tudo Falando em Raimundinha Nossa Raimundinha E a Raimunda lá da nossa loja Também tá ligada Vem, Anselmo Mani Pessoal da nossa loja Tá todo mundo ligado Gente, se a gente esquecer alguém A gente vai lembrando Né, Anselmo? É, Fabíola e família também Com o Wagner lá A Francisca Vasconcelo Sempre ligada Lá em José de Freita, né? Tá bom? Com a Flor E a sua filha Obrigado Todos lá em José de Freita ligados Bora, Sam Bota aqui mais uma sofrência pra galera Bota-me E a Bia Quero você por inteiro Só pra mim Vem, amor Vem, ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu É só meu Teu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Eu vou Quero você De janeiro A janeiro Eu vou pegar No seu pé Quero você Viu, homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tudo em liando Me deixa louca Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Essa é a Bia Show Você tem todos os caminhos Pra me fazer mulher Mas o tempo sai Dessa paixão É só o seu O meu amor Eu amo Seus pés Me dê a mão Por isso Onde você for Eu vou Quero você De janeiro A janeiro Eu vou pegar No seu pé Quero você Meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tudo em liando Me deixa louca Só pra recordar Meu Deus Na voz de Pia Show Maninho Forrozeiro Esse é o cara Valeu, Maninho É nós, é a cena Tamo junto Show vendido Eita Negócio bom É corra das antigas Vamos sofrer um pouquinho Eita 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 Essa eu não posso Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o seu sono Sei lá Até prova do seu beijo Pra ver se a barba Vai me arranhar Eu posso ser fiscal Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar Meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar Meu bem Presta esse amor em mim Me prenda Me use Não saia Aceita esse emprego De cobaia Me prenda Me use Não saia Aceita esse emprego De cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar Meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar Meu bem Presta esse amor em mim Me prenda Me use Não saia Aceita esse emprego De cobaia Me prenda Me use Não saia Aceita esse emprego De cobaia Essa é Bia Bora, Baninho Eita, rapaz É muita sofrência Viu Enquanto isso Rony Forzeiro Vai fazer uma música romântica Pra galera Curtir dançar E meu brother Anselmo Cardoso Tamo junto E misturado Anselmo Cardoso Vamos, pessoal Meu brother Erick Jodai Freitas Esse cara é moral E também A galera de Lago Alegre Do meu Piauí Tamo junto Misturado Alô, Francivalo Freitas Esse cara é moral Simbora Simbora Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só você Que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí Sozinha Que daria tudo Pra ter isso Tudo E você Tem o que Todo mundo quer Mas quer Todo mundo Se você Sempre tem E não quer Ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando O passo do amor Da vida dela Libera ela Você tá atrasando Os planos Do casal Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o tempo Do amor Da vida dela Libera ela Você tá atrasando Os planos Do casal Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só você Que tá amando Eu só te falo Que é isso aí Que todo mundo Quer dizer E você Tem o que Todo mundo Quer Mas quer Todo mundo Você sempre tem E você Não quer ficar Libera ela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço O amor da vida dela, libera ela O casal do plano, o casal do cachorro, o neném Puxa meu batalha Chama! O casal do cachorro Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso bater dedo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Naquela mexidinha só você que tinha Naquela mexidinha só você que tinha Naquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até beijo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Dormir com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Naquela mexidinha só você que tinha 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 Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Naquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Essa aí sim Manda, menina, segura Esse é o vaqueirozão O dia foi assim, 10 minutos até vir nada Cada um no seu lado, embeciva ligar a mão Oh, fui eu quem terminei, quem é largada da espera Eu segui a minha vida até ela seguir a terra Do meio pro final, só ia pra onde ela tá Cada beijo no outro, toda boca dá, morria de raio Ela tava amarida, cada vez que eu te olhar O senhor não tava dando, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora, ela me mandou na unha Eu implorei pra voltar Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, não, 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 não capaces Essa é Bia, a gente tá Essa é Bia, a gente tá No meio pro final, só ia pra onde ela tá Ela tava amarida, a cada vez que eu te olhava No seu não tava bem, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro como a minha unha Eu implorei pra voltar, não me manda ir embora Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Tudo parecia, mas não era o som, tudo era real Sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca o seu lado, gira o mundo, na paré é tudo sobrenatural Você resiste, eu vou entregar, o amor quiser, mas vai me esquecer Você resiste, eu vou entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela Esse é Mani Forroceiro, para a via! Anselmo Cardoso! Beleza, vamos lá lembrar os nossos colaboradores, o nosso abraço a todos que estão ligados, né Pia? Bora aí, tem alô aí? Muita alô! Vamos começar pelos alôs do WhatsApp, tá bom gente? Quero mandar um abraço lá para a Kika, para a Lucilene, para a Ana Clara Viu, meu amor, saudade, já estou com saudade de vocês Para a Vela, para a Dorinha, para a Chicutinha, para o Alexuel, para o do Wagner Para a Meire, para a Daiane, para a Silene Para a Ediene, que está lá na nossa loja também Para a Neidinha, que ajuda demais a gente no dia a dia Quem mais me anima é muita gente, né? Muita gente boa Para o Afonso, para a Raquel, da Massa Fina Produtos Massa Fina, sempre ligadinho com a gente Está aqui desde o início Beleza Dona Nayane, seu Reginaldo Humberto, o Roberto, a Raquel, a Naira Gente, um alôzão aí para vocês que estão curtindo a nossa live E aproveitando esse alô, a gente não pode parar de dizer Que a nossa live é solidária Solidária E você pode sim ajudar a doar Olha aí, está no vídeo Gente, está no vídeo Está no vídeo aí para você ajudar, você que está em casa Curte a nossa live e ajuda quem nesse momento está precisando A gente gosta muito quando a gente pode ajudar uma pessoa Quero mandar alô também para a Fabiana, para a Raimundinha, para a Raimunda Para o Alex também Para o Ebert lá da nossa loja também Para a Rose Para o William, que está curtindo a gente também Em Autos, lá em Autos O pessoal de Autos está marcando presença, viu, Anselmo? Beleza, Pia Marcando presença O pessoal que está seguindo aqui no Facebook, no Instagram Para ir para o YouTube Gente, vai para o YouTube, gente Ajuda lá no YouTube, né? Para ficar uma live mais show Vamos lá, ajuda a gente aí Fica show Vai mais, tem mais alô, Pia? Tem sim, tem alô, sim Tem alô para a Fátima, para o Ailton, meus amigos Grandes amigos lá de Autos também Para a Vicença, para a Paula Para o pessoal, todo mundo que está curtindo em casa Para o seu Xavier Que a gente não pode deixar de dar um alô Para ele e a família dele Que também está assistindo a nossa live, né? E para quem está ajudando a gente, né? Pronto, vai o meu também Daqui a pouco o Maninho vai mandar os alôs deles também Lá para a Odinéia e família Odinéia é nossa amiga, Odinéia Aquinha e família também Minha amiga Carmen e Eugênio Lá do Ararasbá Estão ligados, obrigado Meu primo Paulo e minha prima Juliana Obrigado aquele abraço Pelo carinho, todo carinho Obrigado ao Brita, a Umbelina Jairo, Michele Meu papado Jair, o meu acumado dos anjos Guilherme, Isadora Rodrigo, todo mundo ligado aí A Luzia, Luzia, obrigado Luzia, Ritinha Anselmo Gabriel E a gente falou que é para seguir lá no YouTube Mas a gente não disse o canal, né? Pois, diga o canal aí O canal é Maninho Forrozeiro, gente Gente, curte lá o canal dele Se inscreva, dá o like Assista a nossa live Ajuda a gente a fazer essa live Criar mais respectivas Para que ela chegue bem longe Para que a gente consiga muitas doações Tá bom, gente? Aproveita, hoje é sabadão Amanhã todo mundo em casa Tudo fechado Mas aí você pode esticar hoje na sua casa Fique em casa Fique em casa Aproveita o feriado de casa E se sair, o que é? Se sair Use máscara Máscara salva vidas Se higienize E ajuda as pessoas a ficarem com mais saúde Viu, gente? Mais uma vez, Bia Parabenizar o pessoal da enfermagem Enfermeiros e enfermeiras Pela semana da enfermagem Nosso abraço e todo o carinho Pessoal que está aí de frente Lutando contra essa pandemia Pessoas que nesse momento São muito importantes Sempre foram Mas dessa vez elas ainda estão mais Né, Anselmo? Pedir para os familiares também Tenham paciência com o pessoal Que está aí na linha de frente Né? E muitas orações por eles também Tá ok? Sim, gente Obrigada, viu? Equipe de enfermagem Você que trabalha com a saúde Vem ocupar de cleito Vem acumar Estamos ligados aí Alcineia Aquele abraço Um grande abraço Nossa, vamos lá esquentar esse negócio Bota a forró pra gente tocar aí, Boninho Se bora Chama, chama, Boninho É pra dançar Show! Show! É parar com tudo Piseiro tá começando e eu chegando Meu gravim tá com tudo O maniquem tá tocando e dançando É parar com tudo Piseiro tá começando e eu chegando Meu gravim tá com tudo Música Bota o piseiro Eu quero a dançar Vem na kiko um rabbetão Vem na kiko um rabbetão Vem na kiko um rabbetão Em cima do pareitão Vem na kiko um rabbetão Vem na kiko um rabbetão Com o rabbetão Em cima do caredão Vem na kiko um rabbetão R 맞아요 En cima do pareitão Vem na kiko um rabbetão Vem na kiko um rabbetão Isso é amanhã ou pôs Allie Solo Vai vindo pro Youtube aí Ligue Acompanha a gente Chega, recebam que você viajou Quer parar com tudo, o piseiro tá começando e eu chegando Meu gravinho tá com tudo, o maniquem tá cantando e dançando Quer parar com tudo, o piseiro tá começando e eu chegando Meu gravinho tá com tudo, o maniquem tá cantando e dançando Com um toque ou o piseiro, o que eu quero é dançar Minas aqui com rabetão, em cima do paredão Minas aqui com rabetão, em cima do paredão Show, show Show Recebando o roteiro, vada, banirão Hoje ninguém vai dormir, a vida que eu estou já chegando A minha ansanda fica louca, quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louca Hoje ninguém vai dormir, a vida que eu estou Minha mulher ela fica louca, quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco, quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta fica louco A vida que eu estou desempregado A vida que eu estou desmantelado A minha mulher ela fica louca Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir A vida que eu estou já chegando Isso é o São Cardoso, mãe, eu vou fazer a minha santa Bora, vinha Olha o velho chegando aí, Anselm O espinhaço do velho quebrou, menino O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou 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 Foi o forró, tava bagunçado ou nada E todo mundo dançando mole, molinho O velho pegou com a novinha lá no canto Saiu dançando no forró, liudinho Com o minuto, o fio, o fio, o rinchado O agarrado, o bairro e o rio assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, vem, tá todinho, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, tá? Tá gostando, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe que ele tem Vem, vem Sacó, sacó O forró, tava bagunçado ou nada E todo mundo dança no mole, molinho O velho pegou com a novinha lá no canto Saiu dançando no forró, liudinho Com o minuto, o fio, o fio, o chá O agarrado, o bairro e o rio assim Tu tá querendo, tá? Oi, tá gostando, tá? Tu quer o velho, tá? Tá todinho, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, tá? Tá todinho, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho que sabe que ele tem Bom saco, lejo, bom dia Demais Receba Nipo Rosero E Anselmo Cardoso O cara é show Os dois são show Tchau, tchau Ela não larga eu, eu E eu não largo dela Ela não larga teu, eu E eu não largo dela E quando chego lá em casa E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga teu, eu E eu não largo dela Ela não larga teu, eu E eu não largo dela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca minha mulher Sai que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga Quando chego lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho Um dela Chamo ela de benzinho E ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga teu, eu E eu não largo dela Ela não larga teu, eu E eu não largo dela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Solta o dedo, maninho É nóis Tá na hora da Bia Show, show Esse é o bandinho por Roseira Fazendo o que é de melhor Esse é o cara Você que é o cara, né? Os dois são o cara Tocador quer comer É Bia, show Vai tomar de conta Bora lá Bora lá Então, vamos mandar aqui um alô Para o pessoal de casa Vem, Anselmo Deixa eu olhar de novo aqui Pelo WhatsApp também Arrocha, Bia Vamos mandar aqui um alô Para o pessoal que está curtindo A nossa live Vamos mandar aqui um alô Para o Juscelio, meu amigo Também do antigo trabalho Para a Jordânia Para as meninas que estão assistindo A Suiane, a Kayane Tá, gente? Todo mundo está ligado Para o Araújo também Tá bom? Para o José Wilson Do Parque Piauí Para a Joseane Para todo esse especial Que está ligado aí na live Tá bom, gente? E eu quero lembrar novamente Não deixem de doar A nossa live é beneficente Ela está ajudando pessoas Tá, gente? Se inscreva no canal Manil Forrozeiro No canal do YouTube Dê like, tá? Curtam Que isso é importante Beleza Nessa qualidade toda A gente deve muito As meninas aqui do Estúdio Do DIA Home Studio DIA Home Studio Diego e Danilo Diego e Danilo Super de boa Tranquilo De parabéns Obrigado vocês aí Apoio Tamo junto e misturado Esse estúdio está fazendo A diferença Total diferença Viu, meninos? Parabéns, viu? Já vamos divulgar vocês também Pronto, já está divulgado É, isso aí Bora lá Bora, Bia Rapaz, nossa galera Apaixonada Eita Você que está aí em casa Já tomou aquela cerveja gelada Eita Vou agora marcar lá Seu coração lá no fundo A roça, Bia Eita Bia, show Fazendo a diferença Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando eu respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Arnei Tchau Lembra a gente No começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Arnei Tchau Lembra a gente No começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Volta a ser Volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando eu respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Arnei Tchau Lembra a gente No começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Arnei Tchau Lembra a gente No começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Supera Supera Tá de novo com essa pessoa Não vou acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende Quer superar Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Mulher supera 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 Gente supera, quem vive de passado é museu E só sofre de amor quem não tem dinheiro pra gastar Isso é verdade, tem um recado aí Eita, não se esqueça não, vamos fazer o depósito aí Manaim, tá bom, tá aí no vídeo Vamos colaborar, vamos ajudar a instituição Abrigo de idosos Manaim Esse é o nosso intuito da nossa live solidária Justamente isso, arrecadar bastante aí pro nosso abrigo Ok? Você é convidado a ser padrinhos do abrigo Manaim É isso mesmo, né, Sérgio Cardoso? E só lembrando, né, gente, que Maniforce, ele toca forró, toca seresta Toca chote, toca baião É isso aí, estamos na luta, né, Maniforce? A gente toca de tudo um pouco, né, Sérgio? Mani, conta um pouco da tua história aí, como foi aí, chegando aqui em Teresina Essa música aí Vamos lá, cara, conta um pouco aí É um pouco dolorido, né, mas Com muita luta, perseverança Hoje a gente tá aqui com um time forte, né Anselmo Cardoso, Biela Santos Pode dizer que é capaz de parte do time, né? Com certeza, não foge demais, não Com certeza A gente vai levar aos poucos, né, Sérgio? Não posso deixar de esquecer também da minha amiga Jô, Jô Ribeiro, a cantora super legal É, muita amiga, a Jôzinha, a Joseli também, amiga O nosso querido amigo, Eudes Ribeiro, do 100% Vorró, com certeza está ligado Obrigado, Eudes Ribeiro, obrigado também a Jack, Jack Show É, a cantora beleza também É, a nossa amiga também Natália Tá ligado aí, obrigado Vamos lá, Anselmo Agora a gente vai cantar uma profunda Bota pra beber Bota pra beber Pra chorar Pra chorar É, quem não quiser beber, chora Pra se arrepender E só chora quem não tem dinheiro pra gastar E quem não quiser chorar, pode beber Pode Se arrepender também, pode ser, né? É em casa, não saia não, né? Gente, eu costumo dizer, pros meus amigos que me conhecem Que figurinha repetida não completa o álbum Então, gente, esquece eis Esquece eis Porque não dá certo Ou você tá, ou você não tá Meu amigo, se tu não quer chorar, bebe Bebe, que é melhor Bora Embora lá pra mais uma, né? Essa é profunda Nós! Obrigado, Francisca Pela oportunidade de estar aqui na sua residência Eita, essa é pra machucar Não tem como não tomar uma, não Agora eu vou ter que tomar Carícias e declarações de amor Show! De testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade Ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vem sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sim sou Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vem sem você Amor, eu não te esqueço Um só segundo Em casa, no trabalho O meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonado Eu estou apaixonada Fico perdida Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Tu... 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 Suzete e família A Ailson Cardoso Francilene e a minha linda Larinha, obrigado por estar ligada Aí também na nossa live A Aécio Cardoso e família, o nosso abraço Aqui, tá bom? Todo carinho, a comadiana A Erika, a Heloisa A Arlene E toda a família, obrigado ao papai e a mamãe Marlene, Macílio Bianca e Carol É, esqueci mais Ah meu, tem gente A família é grande demais Todos aqueles que estão ligados na Zona Norte O nosso muito obrigado, as minhas primas Também ligadas em todos os lugares Do Brasil, aquele abraço gostoso Do Anselmo, é bom lembrar Do nome de todo mundo, lá em Fortaleza o John, tá ligado A Angeline A Camílio, o Alisson A minha tia Gracinha, obrigado O Renato também ligado Lá na Zona Rural de Teresina Renato, o Ricardo, o meu tio Carlin Todo mundo ligado, obrigado Nossa senhora, bora fazer aqui um baião pra galera Cuxa e dançar Aquele baião de sacudir Vamos nessa Poeira, levantar a poeira, né? Vamos embora Só serve se for dançando também Vamos dançar Eu vou jogar um pouco no gogó da rima Vou jogar um pouco no gogó da rima Vou jogar um pouco no gogó da rima Eu vou jogar um pouco no gogó da rima Poeira, 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 po Eu vou jogar o coco no gocó da ema Eu vou lembrar o coco no gocó da ema Esse é bom, o nosso famoso baião Não é pra esquecer não Show, show Eu vou jogar o coco no gocó da ema Eu vou jogar o coco no gocó da ema Eu vou jogar o coco no gocó da ema Eu vou quebrar o coco no gocó da ema Eu vou jogar o coco no gocó da ema Eu vou jogar o coco no gocó da ema Eu vou jogar o coco no gocó da ema Oi, ema, que foi que mandou Pisar na goiaba, pisar na fulô Oi, ema, que foi que mandou Pisar na goiaba, pisar na fulô Oi, ema, que foi que mandou Pisar na goiaba, pisar na fulô Oi, ema, que foi que mandou Cisar na goiaba, se bora Chega A Bia tá se preparando daqui a pouco Essa é só pra recordar Você Ô, mar, maré Ô, mar, quero beijacaré Ô, mar, maré Ô, mar, quero beijacaré Jacaré na vagoa Ô, mar, jacaré na vagoa Ô, mar, jacaré na vagoa Ô, mar Ô, mar, jacaré Ô, mar, é maré Ô, mar, quero beijacaré Ô, mar, é maré Ô, mar, quero beijacaré Jacaré na vagoa Jacaré na vagoa Jacaré na vagoa Ô, mar, Job Ei, jacaré A lagoa já chegou Ei, jacaré Jacaré Tu brincando na lagoa Brancaré Tu brincando na lagoa Chega, Marte! Nossa, o objetivo sendo encontrado Alcançado aí, né, Bia? Que bom! Vamos te ajudar, hein? Vamos ajudar o abrigo, mano, aí Quase completando três horas já De live E tá no vídeo, tá no vídeo Gente, seguem o canal, né? Ronda aqui é melhor que o C Na pomeira é muito melhor Porém, a doite tem Brincadeira, levanta a cor Animado, ninguém cochindo Chega na pila para entrar Na entrada tá escrito É proibido o CUSHila Proibido o CUSHila CUSHila, CUSHila É proibido o CUSHila CUSHila, CUSHila É proibido o CUSHila CUSHila, CUSHila É proibido o CUSHila CUSHila, CUSHila Oh, oh, daqui é melhor que o seu Só por nele é muito melhor Oh, neninha, noite inteira Brincadeira, levanta a porta Animar e cuxir Chegar na fila para entrar Na entrada tá escrito É proibido cuxilar 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 A poeira sobe o suor 10 A gente vê o sol raiar São por nele o pader Mas não pode reclamar Pra ganhar o dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele leu na letra Tá tudo Entre nós não tem mim Eu te amo demais Você gosta Você gosta de mim Tudo Entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Eita, quase chegando ao fim já Que pena Tem mais Biala vai cantar Aqui a pouco Vai ter ainda música Gente, a gente acabou de receber Aqui um whatsapp Viu Anselmo Da empresa Massa Fina Querendo doar Ajudar a gente Então assim A gente quer muito agradecer O Roberto Ele quer ligar pra gente Já quer saber Como é que funciona Então assim Gente, pra essa hora Da Massa Fina Obrigada, viu Roberto Obrigada, abraço Viu gente A gente agradece muito Que Deus te abençoe Tá bom Ele queria entrar ao vivo Pô rapaz Vamos lá Bora lá Roberto Liga aí pra gente Vamos ver aqui Se tu consegue ligar rapidinho Peraí Peraí Vamos ver Deixa eu falar aqui com ele Gente Isso é importante A gente divulgar As marcas que estão ajudando a gente Tô esperando aquela ligação Pra gente botar ao vivo Aí no Youtube E vocês que estão assistindo aí em casa Ele tá ligando aqui Boa noite, Roberto Oi, Biala Oi, minha colega Diga aí Diga aí Oi, Roberto Pode falar Tá todo mundo te ouvindo Oi Oi Oi, Biala Opa Pode falar Boa noite, minha filha Tudo bem, Roberto Tudo bem, filha Pode dizer aí A Massafina Alimentos É uma empresa aqui de Teresina E ela tá doando 200 pães aí Pra ajudar aí na Nessa Covid aí, né Nós estamos doando 200 pães Obrigado, Roberto Obrigado, obrigado Obrigado, Timar O Abrigo Manaim Agradece muito pela doação Esse que tá falando aí É o Anselmo A gente tá agradecendo Em nome da nossa live, viu A Abrigo Manaim Vai ficar muito feliz, Roberto Você tá ao vivo aí Pra todo mundo Empresa Massafina Como sempre A melhor, né Massafina Faz a diferença Massafina Alimentos Massafina Alimentos Doando aí Pães aí Obrigado, Roberto Obrigado Que Deus abençoe você E essa empresa Deus abençoe, tá, Roberto Obrigada Boa noite Amém Amém Boa noite Boa noite Beleza Mais um padrinho aí, né, Bia Mais um padrinho Mais um padrinho, Anselmo Que coisa boa, né Tá vendo, Cristiane Deus Que benção Obrigado, obrigado A todos que estão colaborando Roberto aí, da Massafina E todos aqueles que estão fazendo doações Ao nosso abrigo Manaim De idosos que está lá, ok Todos são convidados Lá na Massafina Reginaldo e Nayane Que são os proprietários da empresa Reginaldo e Maiana, obrigado Representado aqui pelo Roberto Pela Raquel Pelo Humberto, viu E assim, gente, muito obrigada, né A gente fica muito feliz Só agradece A gente só agradece a Deus, assim Pelos mais novos padrinhos, né Que bom, que bom Gente, aí a gente vai cantar uma música Assim, que eu vou me arriscar Porque a voz da mulher é pesada Marília Mendonça Vamos lá, Maninho O Anilzão está poupendo água Está ali, se equipando ali Ficando hidratado Eita, alegria imensa, né Mais uma doação Bom demais Bom demais Gente, ó A nossa live, ela é beneficente Agora Segue aí o canal Maninho Forrozeiro Se inscreve Dá like E ajuda aí O nosso abrigo Manaim Tá bom, gente Então fica aí a A tarefa de casa, né Nossa tarefa Nossa tarefa de casa E daqueles que estão aí Obrigados, né Exatamente Embiá-la show Ivani Forrozeiro Eita Já vai dar 11 horas da noite Às 23 horas Ixi, está quase terminando A gente canta que esquece até do tempo, né É, estamos encerrando aí Vamos fazer as últimas aí Para o povo de casa Vamos lá Vamos lá Isso aí é para terminar de beber Aquela cerveja e começar a outra Que é para nem lembrar da última Até mais tarde Mas ninguém pode ficar, né Agradecer os nossos vizinhos aqui Tanto direita como esquerda Vizinhos, obrigada Viu, vizinho Por nos ajudar aí Nessa live beneficente Pela paciência Pela paciência que tem com a gente aqui Qual é o meu nome? Os vizinhos, né Ju e Anderson Ju e Anderson Obrigada, gente Então, os laterais aqui na frente também Nossa, muito obrigado Obrigada, gente Vambora Essa é para machucar, é, Pia? Para machucar Essa eu vou pescar um pouquinho Show! Exagerado, sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços Que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você assumiu Mas você assumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Mas você assumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Eita, maltrata! Vem cá, Maria Vem cá aqui Só encerrar aqui, tá bem? Agradecer ela aqui Que é a dona da casa aqui, né? Apresentando aqui da casa Nós somos, né? Foi top Nosso agradecimento a ela também Da área de saúde, né? Enfermagem Maria, obrigada Viu por ser tão importante pra gente Um abraço pra você E a todos aqueles que acompanham também Que é lá do trabalho dela Nossos amigos que estão ligados Obrigado a todos, né? A Zélia também Que tá ligada Meire É O que mais, minha filha? Diga aí Daqui a pouco eu vou lembrando Beleza? E aí, vai encerrar Eu... Vamos lá Oi Pois é, né, galera? É, Maninho Forrozeiro E Viarra Santo E o Salmo Cardoso A gente fez uma live Bacana, viu? Daquele jeito, viu? E a gente vai encerrar por aqui, né? Tocar mais um aqui pra galera Mas... Agitada a zona pra gente encerrar Beleza, né, mano? Bem agitada Pois é, né, Zélia? A Bia A Bia vai logo Depois a gente encerrar com aquela gitada Beleza É isso aí, né, Zélia? Obrigado, gente Que você que queira se inscrever E seguir Maninho Forrozeiro Vai lá no canal no YouTube Maninho Forrozeiro Se inscreva Dê seu like Aperta o sininhozinho lá Pra quando eu postar novos vídeos Imediato Você tá Curtindo O que tem melhor pra gente lá É bom demais Beleza? Conto com vocês E um bom dança Beleza! Vamos lá Já as nossas últimas Já encerramos Pra dançar Escovo Suado meio-dia A surria da melodia E tendo saciar Com o gole da capaça Passa cedo e mais não passa De julho e o jesua João acabou sem a farinha Quero sei lá Quero sempre da cozinha No beijão O bisadeiro Par Traz um vestido De chita Que eu quero ficar bonito Punico, punico que nem o papel Que achou? Salvo Cardoso e Manípo Roseiro Tenha paciência, minha gente Foi a seca, a enchente Viu que o papo não sou eu Manípo Roseiro Show! Obrigado, Bia Valeu lá, Bia Ah, vai ser um pedido aí A Bia até canta ela aí, a Bia vai cantar Pronto, essa aí Então o pessoal esperando aí Por essa aí, a Júlia, lá na Zona Norte Obrigado, minha sobrinha, um abraço Mandar aquele alô, viu, Anselmo Pro Alberto Pronto, Albertão Alberto, que trabalha com a gente O Cássio é amigo dele, que é amigo do Humberto Olha aí, show! Show, meninos, obrigada Já a nossa última, Bia Vamos cantar todo mundo aí Bora lá Bora lá Bora Essa é pra animar Nossa, live chegando ao final Nossa, muito obrigado Obrigado, Senhor Por tudo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Não era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Na cama marrotada Tá sopa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Carreio na madrugada Fiquei que tava errado Pra desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Na cama marrotada Tá sopa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Carreio na madrugada Fiquei que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Vem então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Pô Receba a minha rozeira Beleza Show Nosso agradecimento, Bia Maniforjeiro a todos Vem de já agradecer aqui a Danilo e Diego Por ter colocado a gente E também, né, Anselmo A qualidade de som que eles fizeram aí Muito som, muito som Agradecer também aquelas pessoas Que esteve acompanhando a gente até agora Aquele abraço A galera aí da Zona Sul, da Zona Norte A Soari lá perto de todos os santos Tamo junto e misturado Todas as cidades lá no Pará Fortaleza, São Paulo Brasília, José de Freitas Lagoa Alegre Floreano também, meus amigos lá em Floreano Bacabal Caxias Lagoa Alegre também Coelho Neto Piauí, que a gente vai deixar nossa Teresina Todo Piauí, todo Piauí Teresina Timon Altos, esqueci, Altos, o pessoal tá ligado lá Obrigado, o Edson E o Jacó tão ligado, obrigado Anderson, sua família é o Anderson Isso mesmo Pessoal de Brasília, meus primos, meus parentes lá em Brasília Janete, Zé Roberto Gente, eu também quero agradecer a vocês, Anselmo Anselmo Cardoso Por ter me recebido aqui na casa dele com a esposa dele Maninho pelo convite Com certeza Tá gente, eu fico muito feliz, muito lislongeada de ter participado dessa live E mesmo a live acabando, a gente não pode dizer que você não possa doar Doe Com certeza Vai ficar aí no canal do Maninho, vai ficar o link de você doar Qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente diz qual vai ser a melhor forma de você fazer, tá bom? Agradecer muito aos meninos, ao Danilo É isso, o Danilo e o Diego Danilo e o Diego, viu gente, o som foi muito bom E esperamos que vocês em casa tenham gostado Beleza, o pessoal lá em Parnaíba Um peso, obrigado Obrigada gente, obrigada mesmo Meus amigos de Parnaíba E todos os amigos que eu deixei de falar, porque são muitos amigos que eu tenho Muitos Mas sintam-se abraçados, viu gente Então assim, todo mundo, muitíssimo obrigada Todo mundo que assistiu a gente Zona Norte, Zona Sul Leste E oeste Sudeste Fala Maninho, vai aí Pessoal lá na Lagoa Alegre, hein Pois é, Anselmo Pessoal, minha família de Lagoa Alegre, né Ao Francivaldo, ao Francille e a Franciane Aos meus pais também que estão assistindo a gente, eu tenho certeza, né Show É, meu pai Um abraço lá pra eles, lá Pessoal de Zé de Freitas Sua família também tá falando, né A Cris, o Matheus O Matheus também A Lívia lá também de Zé de Freitas, tá bom Isso Ao pai dela e a mãe dela também que tá assistindo a gente Então foi bom demais Agradecer a Deus por essa união Sempre Em primeiro lugar Em primeiro lugar Eu até vou fazer uma palhinha de uma música que é rapidinho Agora Ela é perfeita Faça o solo aí, faça aí Ela é muito especial Nesse momento que a gente tá vivendo, ela acalma muito o coração Ele A gente faz solo mesmo Ela se chama Giração Ela é do Edson Nunes Que é a composição dele E a Priscila Alcanto que canta ela Tá? Isso é Pia Show Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentada com meus amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria Eu te amo até quem nunca pensei É isso que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra te ajudar Ser justo e paciente como era Jesus É isso aí, gente Obrigada Deus, obrigada Por mais um dia concluído, gente É dele, é dele E que Deus nos livre de todo o mal Dessa doença Tudo é dele Que Deus abençoe a gente sempre Tudo é dele, tudo é dele Amém Deus é muito maravilhoso Show, Be, você é show Obrigada Vocês que são, vocês que são show Obrigada Tamo junto e misturado Amém Obrigado a todos O nosso boa noite E até a próxima Show Amém Valeu